Esse é galego chorado, o vaqueiro apaixonado Derrubador de boi, pegador de gado Eu sou o vaqueiro apaixonado Derrubador de boi, pegador de gado Eu sou o vaqueiro apaixonado Esse é galego chorado Para raiz saudada, para casal F. Sila de Rafael Bodeiro Fui criado na fazenda, derrubando gado Eu sou o homem apaixonado Minha vida de vaqueiro é criar gado Cuidar de minhas terras, eu sou um homem responsável Ser o vaqueiro não é nada fácil Tem cuidado, gado e pega boi no laço E ter um bom cavalo pra derrubar gado E sendo assim, um cabra amado Derrubador de boi, pegador de gado Eu sou o vaqueiro apaixonado Derrubador de boi, pegador de gado Eu sou o vaqueiro apaixonado Derrubador de boi, pegador de gado Eu sou o vaqueiro apaixonado Derrubador de boi, pegador de gado Eu sou o vaqueiro apaixonado Fui criado na fazenda, derrubando gado Eu sou um homem apaixonado Na vida de vaqueiro é criagado Cuidar de minhas terras, eu sou um homem responsável Ser raqueiro não é nada fácil Tem que cuidar do galo e pegar boi no laço Tem um bom cavalo pra derrubar gado E sendo assim, cabra mais Derrubador de boi e pegador de gado Eu sou um vaqueiro apaixonado Derrubador de boi e pegador de gado Eu sou um vaqueiro apaixonado Derrubador de boi e pegador de gado Eu sou um vaqueiro apaixonado Derrubador de boi e pegador de gado Eu sou um vaqueiro apaixonado Alô, China, silêncio Casal FC lá de Rafael D Fernando e Césio Mar Alô, Raíssa, rodada Olho da água, parte do hotel Doutor Anax Chama na borda Edna Cabelos Doutor Anax Doutor Anax Doutor Anax